Você me dá um beijo Diz que já vem se deitar, deixa a porta aberta Vai tirando a roupa, eu fico olhando tudo com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora e fica alisando seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Nesse amor molhado, faz tudo acontecer Você me deixa atiçado, pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas, o seu corpo luz Nós dois embaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora e fica alisando seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado, esse amor molhado, faz tudo acontecer Você me deixa atiçado, pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas, o seu corpo luz Nós dois embaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo Esse amor molhado, esse amor molhado, faz tudo acontecer Você me deixa atiçado, você me deixa atiçado, pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas, o seu corpo luz Nós dois embaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo Você me deixa atiçado, por te dar mais prazer Você me deixa atiçado, você me deixa atiçado, você me deixa atiçada Eu te deixa atiçado, vou te supo